Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês apresentando a nossa janta. A nossa janta de hoje faz engordar. A turma daqui de casa é tudo assim, criança, adulto, e eles não estão nem aí, né? Então, eu já comprei uma pizza, duas pizzas, comprei pastelzinho de queijo, pastelzinho de pizza, pastelzinho de chocolate, depois ainda fritamos as batatas pra colocar na mesa, né? Pra eles saborear, mas eles amam, amam mesmo. Um pastel doce de chocolate e uma pizza doce de chocolate com morango. Aí vocês já viram, né? Pessoal, aonde que tem jovem, o negócio é feito, o negócio de comida tem que ter bastante. É mais coisa doce, bastante ketchup, maionese, refrigerante. Nossa, essa turma daqui de casa, minha filha, tendo essas coisas, não precisa de ter comida pra comer, não precisa de nada. Só essas bobeiradas aí, eles estão felizes. Então, sempre tá fazendo isso aí. Olha, o vídeo de hoje é esse. Tchau, um beijo, e com Deus. Dê um like aí nos nossos vídeos. Beijo.